Vamos para as ruas, agora eu aciono ela, a repórter Kelly Martins, que traz detalhes aí deste novo decreto municipal. Kelly, bom dia, quais são aí esses detalhes, o que muda aqui em Três Lagoas? Oi Israel, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o TVC agora desta terça-feira. Pois é Israel, nós acabamos de sair de um decreto do governo estadual e pontuado também pela prefeitura que encerrou no domingo, foi até o dia 4 de abril e nesta terça-feira então já amanhecemos com um novo decreto da prefeitura aqui de Três Lagoas. Este novo decreto Israel, ele restringe ainda mais o que tem sido pontuado pelo governo do estado para conter o avanço da pandemia da Covid-19 aqui em Três Lagoas. E nesse quesito é a questão do toque de recolher. Ontem o governo determinou que o toque de recolher nas cidades, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, iria seguir o mapa, prosseguir de acordo aí com a bandeira, de acordo com a situação da pandemia e esse cenário nas cidades. Aqui em Três Lagoas, como já há alguns meses, estamos na bandeira vermelha. Então ele havia decretado que o toque de recolher seria às 9 da noite. Mas hoje, a partir das 9 da noite até as 5 da manhã. Mas hoje, nesta terça-feira, a prefeitura publicou um novo decreto restringindo ainda mais. Então, a partir de hoje, até o dia 18 de abril, o toque de recolher em Três Lagoas será a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. E o que pode e o que não pode funcionar neste período após o horário das 8 horas da noite? Aqueles serviços considerados essenciais que vêm aí dos setores da saúde, da segurança pública, farmácias, postos, atendimentos em clínicas. Isso, conforme já foi pontuado em outros decretos, é o que pode. Lanchonete, restaurante, bares. O atendimento a partir das 8 horas da noite somente no formato delivery, que é o que tem sido feito já há algum tempo aqui na cidade. E essa foi a principal mudança. Uma outra questão também neste novo decreto, Isael, a prefeitura manteve também a proibição das pessoas circulares em locais considerados áreas públicas de recriação, como a Lagoa Maior, principal cartão postal aqui de Três Lagoas, no centro da cidade. Ali, a prefeitura acredita que há um grande fluxo de pessoas, principalmente nos finais de semana. Então, por isso, até o dia 18 de abril, inclusive sábado e domingo, está proibida a circulação de pessoas neste ponto e em outros pontos da cidade também, que pode acontecer algum tipo de aglomeração. Lembrando que o decreto é de segunda a segunda. Então, nos finais de semana, mantém-se o horário do toque de recolher a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da tarde. Um outro ponto também, estou olhando aqui no decreto, Isael, que é importante nós destacarmos, é a restrição que a prefeitura teve com as academias aqui de Três Lagoas. Ela determinou o fechamento de todas as academias, considerando aglomerações. E isso também para as atividades como funcional, crossfit, aula de zumba, qualquer outro tipo de aula de dança. Então, determinou o fechamento das academias aqui de Três Lagoas até o dia 18 de abril. Assim também a proibição de alugar algum tipo de área de lazer, de recreação, aquelas casas de evento, aqueles pontos, ranchos e até na área urbana também que servem para aluguéis de algum tipo de evento, a prefeitura restringiu neste novo decreto a partir desta terça-feira. Outra questão também são as aulas na rede privada de ensino. A rede estadual e a rede municipal já estão com as atividades remotas. Algumas escolas particulares aqui em Três Lagoas que estavam com a atividade híbrida a partir então desta terça-feira, segundo este novo decreto, só pode aula remota até o dia 18 de abril. Israel. Kelly Martins, continua aqui comigo ao vivo. Vamos responder aqui os nossos amigos internautas. O Rodrigo Santos está dizendo então assim, quer dizer que a lei do presidente não vale nada? É isso? Acho que você quis dizer, é isso. Bom, vale frisar que qualquer decreto que foi publicado do governador do estado é amparado pela lei federal. E de acordo com o governador do estado, abre-se a precedência de que se o município entender que é preciso adotar medidas mais rígidas para conter o avanço, é permitido. Então, todos os decretos que estão sendo publicados são de acordo com a lei. Obrigado, Rodrigo Santos, por você estar participando e interagindo conosco. Agora, Kelly, como é que fica a situação das igrejas, os cultos e as missas? Inclusive, daqui a pouco, Kelly, tem uma reportagem sua sobre isso aí. Exatamente, Israel, pontuando o que você disse antes, respondendo esse internauta. No próprio decreto do governo do estado, o governador Reinaldo Zambúzia deixou livre para que os prefeitos pudessem restringir ainda mais as medidas. Isso de acordo com o cenário de cada município. Para você ter uma ideia, há alguns municípios aqui de Mato Grosso do Sul que restringiram mais essas medidas. O toque de recolher inicia aí a partir das sete da noite, por exemplo. Então, isso já é decretado pelo governo do estado de que os municípios têm essa liberdade. Por isso que aqui em Três Lagoas, avaliando o número de mortes diariamente, que nós temos relatado aqui em nossos telejornais, a situação de casos. Então, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 Municipal decidiu restringir. Quanto às igrejas, daqui a pouco vai ser exibido uma reportagem minha explicando melhor como que funciona, mas esse decreto já vem pontuando justamente isso, Israel. No decreto, as igrejas evangélicas, católicas, os cultos, as missas, qualquer tipo de atividade religiosa presencial está liberada nas igrejas. Então, as igrejas podem realizar os cultos e as missas com os fiéis presentes. Mas devem manter, segundo este novo decreto, 25% da capacidade no local. E essa pontuação, Israel, ela vem de encontro com aquela liminar do Supremo Tribunal Federal, decidida aí no final de semana, de que liberou as igrejas e que as igrejas devem ficar abertas. Mas essa liminar, ela foi derrubada ontem pelo ministro Gilmar Mendes. Então, uma nova ação, essas ações que envolvem o fechamento da igreja, serão julgadas na quarta-feira. Pelo menos é a previsão do STF de julgar na quarta-feira essas ações, se fecha ou não fecha a igreja. E neste decreto da Prefeitura de Três Lagoas, o prefeito Ângelo Guerreiro pontuou justamente isso, que até quarta-feira as igrejas aqui em Três Lagoas podem receber os fiéis livremente. Mas, a partir de quarta-feira, conforme a determinação do STF, é o que vai ser mantido. Se o STF julgar na quarta-feira que as igrejas devem ficar fechadas, já na quarta-feira as igrejas aqui em Três Lagoas deverão ter qualquer tipo de atividade somente online.